Item 11, processo 48.500, 61, 32, 2014, 44. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios de informações adicionais para o aprimoramento do edital do leilão nº 1, de 2015, ANEL, destinado a promover a contratação de concessões de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. Diretor-relator, doutor Reif Barros. O Ministério de Minas e Energia encaminhou os estudos para a licitação da expansão das instalações de transmissão da rede básica referente ao leilão de 01, de 2015. Em 1º de dezembro de 2014, o processo foi a mim distribuído. A Superintendência de Concessões e Autorização de Transmissão da Dispuição disponibilizou na segunda quinzena de fevereiro de 2015, no sítio eletrônico da ANEL, e relatórios técnicos R1, R2, R3 e R4, dos empreendimentos que comporão os lotes no leilão 01, de 2015. Por meio do ofício 245 da SCT, em 26 de março de 2015, encaminhou ao Tribunal de Contas da União o ato justificatório referente aos estudos de viabilidade técnica e econômica e socioambiental dos empreendimentos correspondentes ao lote do leilão 01, de 2015. Em 2 de 4 de de 2015, por meio da nota técnica conjunta 082, da SCT e da Comissão de Licitação, as áreas concluíram que a instrução do processo propondo minuta do edital com os respectivos anexos do leilão 01, de 2015, para a contratação de concessionária de transmissão para a construção, operação e manutenção dos empreendimentos que comporão os lotes de A a K, principais alterações em relação às regras de certamos anteriores e submissão da minuta do edital e seus anexos à audiência pública, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei 9.42796. A proposta do leilão 01, de 2015 é composta dos lotes constantes nos relatórios recebidos do Ministério de Minas e Energia, dos lotes remanescentes dos leilões 01, 04 e 07, de 2014, total de 9 lotes, além dos lotes retirados do leilão 07, de 2014, no caso, as 6 lotes, resultando na configuração do leilão com 11 lotes distintos de A a K. Conforme ressaltado na Nota Técnica Conjunta, a 8.82, as linhas de transmissão e substrações vinculadas aos empreendimentos que comporão os lotes têm data de entrada em operação prevista para entre 36 e 48 meses após a assinatura dos contratos. Os lotes serão citados individual e sequencialmente, com exceção dos lotes B e C, que poderão ser arrematados em conjunto, formando o lote BC, mediante o mesmo procedimento utilizado no lote A do leilão de transmissão nº 4, de 2014. E os lotes que constarão na proposta de A não estão descritos a seguir. Então, nós temos o lote A, é uma lista extensa, se eu estivesse lendo esse voto pela manhã, eu ia ler tudo isso aí, mas vou dizer que o lote A são instalações no estado de Minas Gerais, o lote B, instalações no estado de Mato Grosso, o lote C, instalações no estado também de Mato Grosso, o lote D, no Pará, o lote E, em Santa Catarina, o lote F, em Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Sergipe, o lote G, Piauí e Maranhão, o lote H, no estado de Rondânia, o lote I, em Tocantins, e o lote J, no Rio Grande do Sul, e, finalmente, o lote K, no estado de Goiás. Portanto, é um leilão robusto. Aqui nós apresentamos, na tabela I, o detalhamento dos lotes, e com o preço orçamento básico, feito pela AST, que corresponde a um valor de R$ 7,8 bilhões. Portanto, é um leilão com uma substância muito grande. Em relação às modificações de edital, primeiro, ao procedimento de habilitação para o qual se propõe consonância com a determinação constante do Acórdão 963, de 2013, do terceiro plenário, que se deixe de exigir a demonstração concomitantemente do patrimônio líquido e de capital como critério de habilitação constante, o disposto no parágrafo 2º do artigo 31 da 866, permanecendo apenas a exigência do patrimônio líquido mínimo de 10% do valor estimado para o investimento. Outro aspecto é a elevação do percentual de garantia de fiel cumprimento para 10% do valor do investimento estimado para a implantação da instalação e transmissão em consonância com o disposto no parágrafo 3º do artigo 56 da Lei nº 866. E o terceiro, ao requisito de habilitação técnica relativa ao histórico desempenho de concessionária e implantação de obra de transmissão nos últimos 36 meses anteriores ao da publicação digital, o que passa a considerar apenas os empreendimentos resultantes de licitação, excluindo-se da data base aqueles objetos de autorização para fim de apuração do tempo médio de atraso de entrada em operação comercial da distração de transmissão e do número de penalidades relacionadas a atraso de obras de transmissão já transitadas e julgadas na esfera administrativa. Quarto, ao ajuste de redação e dispositivos sobre penalidades aplicáveis a empresas integrantes do grupo econômico e a que pertence a proponente, de modo a compatibilizar com editais de leilões de aquisição de energia utilizados no âmbito da ANEL. Quinto, a vedação de entrada na SPE desde a assinatura do contrato de concessão até o início da operação comercial da distaluação e transmissão de empresa que não tenha participado de consórcio originário, bem como a obrigatoriedade de aquisição pelas sócias remanescentes das cotas da SPF e da sócia que pretenda deixar a saciedade. O cálculo da RAP, teto do leilão, observará a metodologia aprovada pela usura normativa 653 e considerará também os valores atualizados da moeda americana, no caso dos lotes D, H e K, cujas receitas teto estimadas possuem grande dependência com a variação cambial pela presença de equipamentos de grande porte importados e com elevada significância na compulsão do lote. Segundo o processo iniciado em 2014, será colocado em audiência pública também a minuto do documento de especificação técnica da anexo do edital. Diante do exposto, com base nos autos do processo 48.500.00.6132.2014.44, voto pela instalação de audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, por 30 dias, no período de 9 de abril a 8 de maio de 2015, visando colher subsídios e informações para o aperfeiçoamento da minuta do edital e seus anexos do leilão de transmissão 01.2015. É o voto. Em discussão, aqui eu só queria fazer aquele convite aos interessados que contribuam também com a parte da matriz de risco, como a gente fez na abertura de audiência pública do Bipolo. A proposta original não contempla isso ainda, contempla outras minorias de edital, mas é importante a gente receber contribuições para ir juntando massa crítica e, quando estiver maduro, poder colocar no edital. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procuramos que a diretoria decidiu pela instalação de audiência pública, por intercâmbio documental, por 30 dias, no período de 9 de abril a 8 de maio de 2015, visando colher subsídios e informações para o aperfeiçoamento da minuta do edital e seus anexos do leilão de transmissão número 01.2015, ANEL. Próximo item.